fala pessoal douglas reis aqui beleza então método cbo tá foi criado o facebook criou o método cbo para o seu joão da quitanda possa anunciar ea dona maria do mercadinho possa anunciar também com um valor reduzido com pouco investimento para ter um alto lucro então essa metodologia que o facebook ele desenvolveu né a cbo para as pessoas é poderem estar fazendo isso tá então nesse mês nós tivemos 242 vendas né compras 44 que a compras aqui nem em cima então nós tivemos 244 compras tivemos 10 12 15 23 31 33 37 44 olha que legal essa de 44 é tão pagando um ponto 1,57 por compra né ea gente clica nela aqui é teste de público estamos testando o público então legal aqui dessa campanha é qualquer aqui o legal aqui é o seguinte cara eu tenho cinco anúncios aqui rolando e de cinco anúncios a cbo ela faz o seguinte ela vai pegar os anúncios vão concorrerem entre eles entendeu concorrerem entre eles e dentre eles o facebook ele vai começar a otimizar o anúncio que mais vende aqui no caso está sendo esse aqui de 24 24 compras né então esse anúncio aqui de 24 compras o valor da conversão foi 725 ou seja ele lucrou 725 e ele foi investido 35 reais então recebeu ela gerou uma nova metodologia nesse aqui foi investido 19 reais e aqui lucro é 279 nesse 3 reais e foi lucrado 111 aqui 4 reais 83 aqui 6 reais e 167 se você for olhar nenhum desses aqui nós estamos tomando prejuízo ou seja lucro ao todo 1100 1367 e foi investido 69 reais muito show muito bacana aqui e aí aqui é o retorno né sobre o investimento da publicação então o que acontece você vê aqui ó 26 26 ou seja é 26 vezes esse valor aqui ó quem investir então é 26 vezes o valor do meu investimento que aqui ó o valor gasto então é 26 vezes eu fiz 26 vezes o valor que investir aqui eu fiz 19 vezes o valor que investir e aqui eu fiz 20 vezes o valor que eu investir e aqui eu fiz 20 vezes o valor que eu investir e aqui eu fiz 14 vezes o valor que eu investir então seja cara tá sendo o maior ativo financeiro do mundo é a cbo do facebook beleza galera tirando algumas dúvidas aí valeu um grande abraço e até a próxima